Opa! E aí galera, tudo bem? Acesse novo para o canal, live trans da Kabum, Gaming WE400 A princípio aqui ela filma em 1080p, tem foco automático, taxa de atualização 60 fps Podem ver aí na caixa, e uma colher aqui, achei bem da hora Fica o que sobrou na minha faquinha aqui que não existe mais, só a lâmina, só o que sobrou na faquinha Mas tá bom, já é o necessário Vou dar uma arrasada aqui Vou dar uma arrasada aqui Vou dar uma arrasada aqui Um lado aqui Tem dois ali, um lado é os cabos E o outro é a câmera O outro é a webcam em si Tudo junto É, tudo isso Tem um manual que tava dividindo tudo Manualzinho Manualzinho Gostei que ela vem com um protetorzinho de privacidade Então tira aqui Esquece a sua lente Parou de usar ela Fica o tampo aqui E tá tudo legal Tem dois alto-falantes aqui do lado também A construção dela é toda em plástico, mas bem bonito Cabinho USB dela aqui pra conectar no PC Então ela também tem aqui ó Aquela santa fadinha embaixo Caso tiverem algum suporte E eu tenho aqui ó Da minha webcam tira E eu conseguiria no caso Utilizar ela aqui O suporte direto ó Olha que bacana Dá um pinheiro com o meu suporte que já tinha Mas como ela tem as pernas aqui ó Então nem vai precisar de suporte Só bota encaixa direto no monitor ali Que vai ficar na posição correta Então eu vou parando o vídeo por aqui E agora eu vou botar uma imagem dela funcionando Pelo OBS Opa, e aí fala galera, tudo bem? Que é o Diego do canal aqui de Playz Como vocês podem ver essa aqui já é a imagem da nova webcam Da Kabum Vou botar aqui algumas opções Do próprio Windows Que que tá bem bacana esse software aqui do Windows hein Só pra você ver aqui ó Qualidade 1920 1080 HD A gente também tem aqui ó Diversas opções Vou botar ela em 720p também ficou bem bonita a câmera Não decaiu muito a imagem Foi bem legal Tá bem fluida 1080 também Não tinha a desejar 60fps a gente pode alterar aqui também a taxa de framerate Cara Camerazinha Pop demais Galera tá de parabéns Até estranho como é que eu não tinha visto antes desse produto Eu não sei se ele é novo Mas Me chamou bastante atenção Assim valeu muito a pena Eu tava utilizando anteriormente Uma camerazinha da Eken Eken H9 Tipo GoPro Então o que eu fazia Eu botava a Eken Ligava ela pelo cabo USB E aí eu Passava a imagem pro PC E utilizava ela como quebra-garve Porém a Eken só atinge 720p a 30fps Eu tava querendo uma coisa mais fluida Eu tava querendo uma qualidade de marca melhor Então Cobrou um dinheirinho Fui atrás de buscar algumas câmeras E essa tava com preço bom ali Me chamou atenção Vou deixar o link pra vocês Pra compra No site da Kaboom Então Pessoal Produto Super recomendo Bom mesmo No final de uma compra Valeu muito a pena Até o próximo vídeo galera Valeu falou Fui